Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que é novo, muito prazer! Eu sou a Thais, sou esteticista. E hoje eu vou demonstrar pra você uma prática com a drenagem linfática na região das pernas. A gente sabe que a drenagem é ótima pro nosso corpo todo. É uma técnica que visa trabalhar o sistema linfático, que é um sistema mais lento, que acaba cometendo mais líquido, toxinas, de acordo com os hábitos diários de cada paciente ou com algumas alterações mesmo que o nosso corpo sofre, ou com o ambiente externo também. E hoje eu estou com a minha modelo e trabalha bastante em pé, é uma pessoa que trabalha bastante com cabelo. Então é uma profissão, né? Quem é cabeleireiro sabe que fica muito tempo em pé, acaba sobrecarregando o braço por fazer movimentos repetitivos. E a gente vai fazer a drenagem justamente pra melhorar aquele cansaço, aquele edema que fica por conta de ficar muito tempo em pé e dificultar o retorno venoso. E hoje, especificamente, vou trazer um produto novo pra vocês aqui no canal, que foi enviado pela Beleza 10. Inclusive, é um lançamento no site, que é da linha Vedes, uma marca que eu já trouxe pra vocês aqui. O Yalo Mais, o Yalo Plus, não sei como é que fala, mas eles trouxeram uma linha com óleo essencial. Esse daqui é o de laranja doce. Eu amo o óleo essencial de laranja doce, porque ele dá uma revigorada. Ele é ótimo também pra tratar cansaço, pra animar. Ele é muito conhecido como o óleo da alegria. O que bacana da marca da Vedes é que é uma marca mais biocompatível. E o que isso significa? Ela traz em seus ingredientes, ingredientes mais naturais, mais orgânicos. Então, na própria embalagem, já disse que o aroma dela é 100% natural. Tem 0% de álcool, de propileno glicol, de parafina, de óleo mineral. Então, é um creme muito mais natural, ultra deslizante. E eu quero testar e trazer hoje pra vocês aqui. Inclusive, vou deixar aqui abaixo mais informações sobre os meus cursos, pra você que quer trabalhar com drenagem linfática, com massagem. E tem o meu cupom também da Beleza10. Então, bora lá. Então, vamos iniciar o nosso protocolo de hoje de drenagem. E eu pego um pouco do creme da Vedes, bem pouquinho mesmo, espalho nas minhas mãos. Porque a gente vai começar, então, a drenagem nessa região das pernas, fazendo um estímulo nos gânculos linfáticos, né? Nos linfonodos. E antes de começar, então, eu explicar pra vocês, já quero pedir pra você se inscrever se você ainda não é inscrito. E já aproveita também e ativa as notificações. Então, antes da gente iniciar a técnica, gente, independente da região a ser tratada, a gente sempre faz o estímulo, tá? E esse estímulo, a gente vai fazer pequenos bombeamentos com o uso das falanges. Tá fazendo uma compressão, descompressão. E aqui presente na virilha, nós temos os linfonodos inguinais, abaixo do poplítio, daqui da região do joelho, nós temos os linfonodos poplítios. E também, aí próximo à canela, né? A gente tem os maléolos. Então, faz esse estímulo ali, mais ou menos, 5 vezes. E aí, eu vou pegar um pouquinho do creme da Vets. Gente, esse creme, ele é tão fluido. Ele é tão gostoso. Ele é um creme bem leve. É bem diferente de todos os cremes que eu já utilizei. Ele é mais suave, sabe? E ele vai proporcionar uma massagem, uma drenagem mais energizante, por conta da presença do ácido hialurônico e também da laranja doce. E eu me surpreendi muito com esse creme, porque quando eu abri, eu já senti o cheiro da laranja. Mas o cheiro, gente, ele exala quando a gente faz aplicação na pele da paciente. Sério, fica um cheirinho tão gostoso. E aí, a gente inicia, então, utilizando o creme, que eu já venho falar um pouquinho mais pra vocês sobre ele, a técnica da drenagem. E aí, eu mostrei primeiro que a gente começa da região mais próxima, tá? Eu utilizo essa técnica, sempre proximal, pra depois a gente trabalhar medial e, por último, distal. E por que, tá? Proximal, distal, o que isso significa? A gente define ali na drenagem as zonas que estão mais próximas dos linfonodos, aqui no caso, os linfonodos da região inguinal, aqui da virilha, pra depois a gente ir drenando os que estão mais distantes. Pra gente primeiro fazer esse fluxo ali da linfa para os capilares, para os vasos linfáticos seguirem ali a sua direção correta e ir limpando mesmo todo esse tecido, todo que tá descongestionado. Como eu falei, essa minha paciente é uma paciente que tem bastante dor nas pernas, uma paciente que trabalha muitas horas em pé e muitas horas mesmo. Ela tem presença de farise, então, pra quem tem algum distúrbio ali de vascular, sempre com um avalmético é importante a gente fazer a drenagem linfática, vai aliviar. E eu fiquei muito feliz depois, mesmo sendo um vídeo gravando pra vocês aqui no canal, tive um feedback muito legal dela depois, falando que ela sentiu a perna muito mais suave, o corpo com bem-estar maior, diminuiu o cansaço. E aí, eu vou começando as manobras, então, mais distais, fazendo bombeamentos com as minhas falanges. Então, eu permaneço com uma pressão suave, com um ritmo mais lento, trabalhando mais mesmo as pressões dos dedos, tá? Sempre com movimentos mais lineares. E o mais legal desse creme, que eu falei pra vocês, é que além dos benefícios, né, de hidratação, de ele ser um creme mais biocompatível, ter zero fragrância, zero corante, zero parabéns, enfim, ser muito mais natural, ele vai contribuir com os efeitos presentes do óleo essencial de laranja doce, ativando a circulação, fazendo também um alinhamento ali, auxiliando na drenagem linfática, melhorando o aspecto da celulite também, e trazendo mais alegria, porque o óleo essencial de laranja, ele é o óleo da alegria, com aromas muito gostosos, que a gente tem gostado bastante. E aí, aqui, gente, eu tô fazendo a manobra doador, tá, mostrei pra vocês. Pego um pouquinho mais do creme, e agora, vou espalhando bem suave. Vocês percebem que a drenagem, diferente da massagem, que eu já trouxe aqui pra vocês, são movimentos muito mais lentos? Isso porque o sistema linfático, ele funciona de maneira mais lenta. Então, não adianta a gente fazer movimentos bruscos, pressionar muito ali, pode até lesionar o tecido, não trazendo o efeito esperado da drenagem linfática. Então, quem é profissional, sabe que a drenagem é lenta, e ela tem um percurso ali, uma direção a ser seguida. Diferente da drenagem pós-operatória, que aí é diferente, dependendo da incisão, do tipo de cirurgia, mas uma drenagem convencional, é sempre seguida ali, pela direção dos vasos linfáticos, respeitando também, a questão dos linfonotos. E aí, na região ali da patela, do joelho, a gente sempre contorna essa região, tá? Fazendo bombeamentos em direção ali aos linfonotos poplítios, tá? Fazendo pequenos movimentos e vai deslizando. E o bacana da gente alinhar a cosmetologia, né, um creme também importante, com ativos mais bacanas, é que além das nossas mãos terem esse poder incrível da drenagem linfática, pra diminuir o inchaço, essa retenção, eliminar toxinas, a gente ainda vai contribuir com os ativos presentes no creme, por exemplo, com uma ação muito mais satisfatória, relaxando o corpo e mente, trazendo ali melhora da atenção, fazendo com que a gente tenha, por exemplo, um resultado, gente, muito melhor, de verdade. A pele fica muito mais hidratada, a cliente sente, né, com os ativos ali presentes, como facilita e melhora ainda mais os nossos tratamentos e os nossos resultados. E aí, a gente vai começar, então, com a região da perna e a gente tem dois ossos principais nessa região, que são os ossos da tíbia e da fíbula, tá? Então, são ossos ali presentes que a gente sente mesmo nessa parte anterior da perna e é legal eu falar isso pra vocês, porque a gente não drena tanto essa parte anterior, a gente drena mais as laterais, tá? Que tem presença aí bastante nos vasos e principalmente a parte interna, tá? A lateral interna. E no meu curso de drenagem linfática eu explico bem isso, tá bom? Vale a pena vocês conferirem também. E aí, o primeiro, a gente começa sempre deslizando pra espalhar mesmo o veículo. E aí, eu mudei a posição da câmera pra mostrar melhor pra vocês. começando também do proximal. e aí e aí e aí e aí Aí, a gente trabalha também com movimentos lineares, bem devagar, bem lentos nessa parte, então, lateral. Bem lentos. E aqui vocês vão conseguir ver bem o movimento que eu faço nessa região. Aqui eu tô fazendo manobra de bracelete com círculos mais fixos. E depois voltei com movimentos lineares, indo em direção aos poplítios. E aí, eu peguei um pouquinho mais de creme, mostrei pra vocês minha cubeta de coração, que eu amo. Vocês podem perceber, né, reparar, que eu pego bem pouquinho e como dura, gente, como rende. Bem pouquinho mesmo, né, pra melecar tudo pra paciente, encher de creme. Um pouquinho já basta. E já hidrata e a gente já consegue fazer a tração ali do tecido e o movimento ali desejado, deslizamento, sem encher muito de veículo ali o tecido que a gente tá trabalhando. Tchau. 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 Aqui eu vou trabalhando nessa parte interior, manobra de doador com as duas mãos. E com o poder do toque, gente, com o poder de cada manobra que a gente vai realizando ali sobre o tecido, a gente consegue visualizar, que é muito evidente, o quanto o tecido é nutrido, o quanto que o aspecto da pele muda. E que a gente consegue ali, por meio do procedimento, da técnica da drenagem, fazer uma mobilização na linfa, né, e encaminhá-la ali de volta para os gânglios, pra que eles consigam filtrar, tirar as toxinas, as macromoléculas, tudo que tá ali atrapalhando o fluxo dela. E fazer com que essa perna, né, no caso que eu tô gravando pra vocês, né, mas o local ali realizado fique muito mais... Melhor mesmo, melhora a questão do bem-estar, melhora o aspecto, como eu falei pra você, vai melhorar a celulite, melhora edema, e vai melhorar muito várias questões, várias queixas que o cliente traz também. Aqui eu levantei um pouquinho, levei a perna, e aproveitei pra massagear bem a região posterior também. Lembrando, gente, que a drenagem eu sempre faço no corpo todo, tá? Eu divido em partes os vídeos pra conseguir explicar melhor pra vocês, ficar melhor. Tem vídeo já fazendo drenagem no corpo todo, fazendo uma demonstração pra vocês, como é que é feito, mais ou menos, aqui no meu espaço. Mas, eu sempre gosto de fazer esses vídeos, assim, de cada local, de cada região certinho, mas eu amo fazer, e eu sempre priorizo fazer drenagem no corpo todo. E aí, vamos pra parte dos pés também, que merecem, né, esse cuidado. Vou espalhando o creme. Também de forma bem lenta, bem suave. E a região dos pés, normalmente, tendem a enchar muito, se a gente fica muitas horas em pé, se a gente usa, por exemplo, um salto. Então, a gente sempre deve se atentar a esse local, tá bom? E eu gosto de fazer isso também com algumas pacientes, de fazer uma mobilização, uma flexão, extensão dos pés, movimentos rotativos, pra gente estimular ali a circulação e melhorar a mobilidade mesmo. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente começa fazendo uma espécie de bracelete aqui, só que mais utilizando os polegares, tá bom? Com movimentos de círculos fixos, por toda a extensão dos pés. E aí, a gente começa a drenagem em cada dedo. E sim, se você não sabia disso, é importantíssimo a gente drenar cada região ali dos dedos, tanto dos pés, como das mãos também. E aí, a gente vai utilizando as nossas falanges, bem as pontas aqui, pra ir massageando, fazendo pequenos bombeamentos, desde o dedão até o dedinho. E aí, a gente vai utilizando as falanges, bem as pontas aqui, até o dedão até o dedão até o dedão. Volto massageando essa parte anterior. Volto bombeando, por último, todos os linfonodos e a gente termina a nossa drenagem na região das pernas. Espero muito que vocês tenham gostado, obrigada se você ficou até aqui. Fiquem todos com Deus e um grande beijo.